Hoje a felicidade bate em nossa porta Marquinhos é quarenta e dele o povo gosta Ele é o nosso prefeito pra fazer tudo direito É quarenta no peito se a coisa tá ruim Ela chegou ao fim pra não deixar assim Quarenta eu voto sim O amigo da hora, o amigo do lugar A nossa Cajazeiros vai recomeçar E pra não deixar tudo se acabar Marquinhos chegou pra tudo mudar Marquinhos Campos é seu amigo, amigo de fé Amigo de fé Quarenta Digite quarenta, iai, iai Confirme quarenta, iai, iai Pode digitar, pode digitar Quarenta Pode digitar, pode digitar 40 É só confirmar 40